O motociclista morreu após um grave acidente registrado na BR-343 do bairro de Seu, em Teresina. A vítima teria sido atropelada por um caminhão. Ao vivo, o repórter Chico Filho traz mais detalhes. Chico, uma tragédia, hein Chico? Tá com você, boa tarde. Olá, Beto Rigo, muito boa tarde. Boa tarde pra você que tá em casa e acompanha o Balanço Geral desta quarta-feira, meio da semana. Como você disse, Beto, infelizmente uma tragédia. A vítima se trata de Victor Kelvin de Souza Leitão. Não foi identificada a idade dele, Beto, porque quando a perícia conseguiu pegar a carteira da vítima, não se encontrava nenhum documento oficial. Apenas um cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e uma foto do mesmo 3x4, onde os policiais conseguiram ligar a foto à vítima em relação a este cartão. Beto e amigo telespectador, os policiais também encontraram um número de telefone. Assim, a Polícia Rodoviária Federal ligou para este número e falou com o padraço do Kelvin, que passou, então, a informação do que tinha acontecido com o rapaz. Se trata de um jovem que tem, no máximo, 20 ou 22 anos de idade. Ele pilotava uma motocicleta de baixa cilindrada do modelo Krypton Yamaha. Ele vinha, Beto e amigo telespectador, de acordo com informações de pessoas aqui no local, ele vinha daquela direção, como quem vem do cruzamento ali, que dá entrada ao conjunto de seu Arco Verde. Ele, então, trafegava em direção ao elevado do Peixe, aqui na região sudeste da capital, Terezina, aqui na BR-343. De repente, Beto, ele foi arrastado, de acordo com as primeiras informações que estão sendo ainda apuradas pela polícia, foi arrastado por uma carreta. E, infelizmente, na altura desta lombada, aonde ele ficou com a moto e o corpo, ficou exatamente neste local. Nenhum familiar ou conhecido compareceu ao local do acidente. Mas a perícia está à procura de imagens de câmeras de segurança que possam dar mais detalhes da dinâmica do que pode ter acontecido. Nós conversamos com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Jean Carlos, e a gente acompanhe agora. No ar, por favor. A gente ainda está fazendo a coleta de dados para poder concluir a perícia. Vai demorar um pouco, aí o prazo é de cinco dias úteis ainda para fazer a conclusão da perícia. Você tem informações em relação à identidade da vítima? A identidade, a gente tem o nome dele, Vitor Kelvin. E a gente está coletando mais dados para saber os dados corretos. Até agora, a gente não conseguiu localizar nenhuma testemunha do sinistro, e a gente está fazendo ali, tentando capturar imagens de câmeras. Então, Beto, a gente aguarda a conclusão do trabalho pericial, tanto pela Polícia Rodoviária Federal, como também, é claro, pela Polícia Civil, através da perícia criminal. Então, fica o registro deste triste fato que aconteceu aqui na BR-343, onde acabou tirando a vida de um jovem de, no máximo, 20, 22 anos de idade, identificado como Vitor Kelvin de Souza Leitão. Mais informações você acompanha acessando o portal de notícias a 10mais.com, e, é claro, também aqui na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com você, Beto Rego. Pois é, rapaz, os pêsames, portanto, aí a família, mais uma tragédia, um rapaz tão novo aí, perde a vida, em um acidente na capital Terezinha, na zona sudeste. Meu Deus do céu, complicado, né? Nós temos que ter mais inteligência no trânsito, e mais atenção por parte das autoridades para diminuir, se não dá para parar, vai para diminuir esses acidentes que culminam com mortes e vidas ceifadas.